Acionando agora, vamos acionar Divino Rufino, chegando agora com mais informação aqui do Balanço Geral. Divino está na BR-153, atenção aí, próximo ao Ribeirão Santo Antônio. É que parte da pista está interditada, é aquela que já caiu o ônibus, aquela coisa da Baixada do Country Club, Divino. Boa tarde pra você. Essa mesmo, Luares. Boa tarde pra você e pra todos que estão ligados na Record TV Goiás. Nós estamos aqui na BR-153, como você disse, no quilômetro 508, na ponte sobre o Ribeirão Santo Antônio. Vai ter uma obra, daqui a pouco aqui, na ponte, na junta de dilatação. O Samuel vai mostrar pra vocês. O pessoal da Triunfo com Sebra já está fazendo a interdição aqui de uma das faixas da pista, no sentido Goiânia, Aparecida de Goiânia. A interdição estava prevista para as 9 horas da manhã, mas só está começando agora. E assim que ela for concluída, o pessoal já entra aí em atividade pra executar essa obra. O que eles vão fazer? Eles vão remover esse asfalto aí da junta de dilatação. Vamos conversar com o José Rosário, que é encarregado de fábrica, um dos operários aí que vão trabalhar nessa obra. José Rosário, boa tarde pra você. O que vai ser feito exatamente aqui? Boa tarde. Aqui eles vão retirar esse acesso de concreto em cima do junta de dilatação. Ela não pode desistir. Pra acabar essa lombada, ela vai ficar niveladinha com o serviço que a tia tem que ter feito. Só por falta da interdição, hoje que a gente vai começar a obra. Aí nós começando hoje, ele vai ter até provavelmente dia 8, pra deixar o serviço aliadinho, lisinho, como tinha que ter sido feito. Então vocês vão retirar esse asfalto e vão refazer a junta de dilatação? Fazer a junta de dilatação. Vai retirar ele e fazer uma nova junta. Essa questão aqui não traz nenhum risco pra quem tá trafegando aqui, não? Não, de maneira alguma é só pra fazer o conforto pros motoristas que querem trafegar no local. Não oferece risco nenhum, pra dizer, nenhuma classe automóvel que passar aqui. Só pra não ter mesmo, esse é só alavanquinho, né, quando o automóvel passa. O pessoal vai passar macio, como se tivesse linha reta. Passar liso. Ô, Loares, pro pessoal entender, essa obra, ela vai ser feita em etapas. A interdição, primeiro vai ser aqui dessa faixa 1, onde a gente tá vendo aí o pessoal colocando aí a sinalização. Aí vai ser feita a obra nessa faixa 1 e as outras faixas liberadas pra tráfego. Depois, duas faixas, a 1 e a 2, interditadas pra continuar então essa obra. Depois, a terceira faixa vai ser interditada e a faixa 1 e a faixa 2 vão ser liberadas pro tráfego. A previsão pra conclusão dessa obra, dia 8 de junho, e a Triunfo com o Cebra aconselha, orienta o motorista a respeitar os limites de velocidade. Nesse trecho aqui, no caso, 80 km por hora. Vir com cuidado, porque então vai estar sendo feita essa obra aqui pra não acontecer nenhum acidente, Loares. É aquela história, né, Divino, é o tal do remendo, né, no Brasil, o Brasil é especializado em ficar fazendo remendo de obras. Você pega uma obra aquela da 153 sobre o rio Meia Ponte, ali próximo a Goinfra, a ABB ali, ó. Quantos e quantos anos, né, que aquela pista foi feita, a ponte tá lá inteirinha, do mesmo jeito, né, do mesmo jeito. Agora, esses negócios feitos hoje em dia, eu não sei se é material de péssima qualidade, se é pra tentar fazer uma obra mais barata. Aí tem que estar remendando todo dia. Mas, em todo caso, fico alerta para o motorista que passa por esse trecho, aquela baixada do Country Club, onde já teve um ônibus que caiu, nós já tivemos mortes, infelizmente, registradas aí nesse trecho, que volta a ser interditado também para obras. Obrigado, Divino.